Agora você conta com mais uma ótima opção na hora de trocar o seu carro e, é claro, fazer um bom negócio. Tem loja nova na cidade, OBD Multimacas. Vale, sem dúvida, a sua visita. Venha conhecer pessoalmente o estoque. Para você ter uma ideia, tenho três ótimos exemplos para te mostrar. Começando com 206, 1.4 flex, ano 2008, quatro portas com vidro, trava elétrica. Preço à vista R$ 21,900 ou 60 parcelas de apenas R$ 699,00. O melhor, com zero de entrada. Do lado, esse Fox vermelhão está bonito, hein? Motor 1.6 Plus 2007 com direção vidro, trava elétrica por R$ 26,900 à vista ou entrada 60 parcelas de R$ 579,00. Para terminar, mais um carro flex para você. Esse Palio Fire 2007, somente R$ 18,900 à vista. Quer financiar? 60 parcelas de R$ 599,00. Venha conhecer pessoalmente OBD Multimacas aqui na Avenida Brasília, 6628, próximo ao viaduto do Chaxim e pertinho também do Condor. Telefone 388-7777. Quer fazer um bom negócio? OBD Multimacas, vem para cá.